mais chances de chute ao gol, mas sem efetividade no finalzinho do primeiro tempo, com um lance genial de Rascaeta que jogou a bola para o meio, Eric acabou fazendo um gol contra e assim fazendo o Flamengo ficar com dois gols de vantagem deixando o atleta brasileiro mais nervoso e ainda indo para cima já no segundo tempo, o Flamengo cadenciou o jogo teve alguns lances perigosos, e no finalzinho já finalizando o jogo, Gabigol sempre decisivo, fez o gol e sacramentou a classificação para o Flamengo e assim o Flamengo agora vai participar da semifinal então o que vocês acharam? Como é a sua opinião para a gente? Valeu e até o próximo vídeo!